E aí, galera! Eu vou te dar os segredos para você usar o quadrado mágico e a letra T, que é uma coisa que eu desenvolvi e já foi testada por milhares de alunos. Só que, infelizmente, estão copiando a doido, a rodo e na internet, outros youtubers, outros professores e não estão dando crédito a The Music House ou o Prof. Clóvis. E a bronca não é essa, não. A bronca não é só essa. A bronca é que estão ensinando errado. Então, cocada, vê o jeito certo. Se quer me copiar, copia, mas ensina do jeito certo. E o jeito certo é muito fácil, cocada. Tá? Eu te prometo para hoje uma aula para iniciantes ou pessoas com ouvido ruim. Pode ser que você já toque, cocada. Então, se liga, porque mesmo tocando, bem na época eu já fazia solos muito bons, o meu ouvido não reconhecia música com dois ou três acordes. Aí, o que eu fiz? Eu juntei essas soluções, esses caminhos que eu achei, para te entregar agora, de mão beijada, e você vai ver que vai funcionar. Tá bom? Fica comigo até o final do vídeo. Eu te prometo sete segredos. Quantos segredos, Zezinha? Sete segredos. Sete segredos rápidos e fáceis para você pegar agora. Vai dar certo. Já pega o violão, porque aqui é tudo sem enrolação. Aqui é rápido. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa a notificação. Professor, eu não recebo seus vídeos, então você faz assim, ó. Aqui no cantinho inferior esquerdo, tem um botão vermelho dizendo assim, inscrever-se. Clica no botão inscrever-se, primeiro passo. Segundo passo, vai ali, aperta o sininho. Tá vendo? De vermelho passa para inscrito, 120 mil. Você aperta o sininho e vai aparecer inscrição adicionada. Depois você aperta o sininho de novo e vai aparecer, você receberá todas as notificações. Se você fizer assim, você recebe todo o conteúdo. Se você não fizer assim, não vai funcionar mesmo, cocada. Quero saber o seguinte, você já ficou sem saber o que tocar na igreja, no churrasco, festinha ou luau? Eu já passei por essa situação muitas vezes porque não estava preparado e porque não sabia o que eu vou te ensinar agora. Existe um segredo para tocar muitas músicas sabendo apenas 3 ou 4 acordes, professor? Claro que existe. Perguntaram para mim, qual a saída se o meu ouvido é ruim? Tem jeito, professor? Tem, eu vou te explicar agora. Eu sou o Prof. Coves, o youtuber mais premiado e o professor mais maluco do Brasil. Eu já atendi mais de meio milhão de alunos e eu recebi os maiores prêmios nacionais e o maior prêmio da América Latina. Eu sou o criador do método The Music House e pioneiro mundial em EAD de violão e guitarra. Eu já saí em todas as revistas, em todas as TVs do Brasil, em todas as mídias e eu sou o único mestre que garante 100% dos resultados com todo o seu dinheiro de volta. A escola de Music House é líder na América Latina no ensino musical à distância. E a partir de agora, Cocada, eu serei o seu profe, eu serei o seu mestre. Pega o violão e vem comigo. Me perguntaram, por que meu ouvido não funciona? Tem uma causa? Claro que tem. Será que depende de dom? Você acredita nessa de dom, Cocada? Ou o método de aprendizado faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Você precisa estudar com um professor que você gosta e com um método que você se identifica, Cocada. Senão não vai rolar mesmo. Vamos aos seis segredos e as respostas que vocês me pediram. Tudo isso por meio de exemplos práticos, rápidos e fáceis para você pegar agora. Vem comigo, Cocada. Segredo 1. Aprenda a tocar violão com músicas fáceis para iniciantes. O pessoal que faz o meu curso está careca de saber que a gente começa com música com dois acordes, três acordes e vai aumentando passo a passo. Se você já começar com coisa difícil, não rola, Cocada. Segredo 2. Enxergue a letra T nos acordes e decore o trajeto. Então, como que isso funciona? Faça comigo já e decore a fórmula tirada do meu curso de ouvido sem teoria. Isso aqui eu uso para os acordes e uso para montar solos. Olha aqui a letra T, parte de cima. Fá, Sol, Lá. Parte de baixo. Sol e Dó. Existe um geometrismo implícito nisso. Segredo 3. Para agradar e impressionar o público, você precisa descobrir o público e os estilos que eles gostam. Então, por exemplo, se você for tocar em uma festinha de metaleiro, Cocada, não vai tocar sertanejo, que não vai dar certo. Está certo? É simples. Segredo 4. Decore o campo harmônico. Se você decorar, fica tudo mais simples, mais rápido e fácil. Pega o violão, Cocada, comigo. Esse é o Dó. Esse é o Sol. Esse é o Lá menor, que eu posso fazer aqui embaixo. E esse é o Fá. Só com esses 4 milhões, trilhões de música gospel, sertanejo, rock, pop, blá, 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 qualquer estilo. Olha como isso é fácil. Olha como isso é fácil. Segredo 5. Pratique até decorar a sonoridade. Eu acredito que nos próximos minutos você já vai estar com o campo harmônico decorado e as sonoridades. Porque aqui o jogo é rápido e funciona. Não precisa saber quase nada de teoria. Certo? Vem comigo, Cocada. Vem comigo. Segredo 6. Use músicas que você goste. Isso te ajudará a decorar mais facilmente o campo harmônico. Então faça comigo a letra T. Vou começar com pop rock e depois vou para outros estilos. Vou tocar músicas mais antigas e depois músicas mais recentes. Vamos lá então. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Canta aí, Cocada. Canta aí, Cocada. Beleza. Essa é das antigas. Eu entio, ó. Mesma coisa. A mesma coisa. Sol. Lá menor. Lá menor. Fá. Esse é tradicionalíssimo. Cocada muito simples. Se você quer mais música de outros estilos, eu te mostro. Você conseguiu fazer, Cocada, Dó, Sol, Lá, Fá. Mais fácil que isso é impossível. E se você repetir o vídeo, você vai estar com a sonoridade e o campo harmônico maior de Dó, com quatro acordes praticamente já decodados. Vai para frente, Cocada. Me perguntar, o que impede as pessoas de não conseguir pegar de ouvido? Tem causas? Tem, Cocada. Será que é a falta de sequência? Será que é o método complicado, cheio de teoria, cheio de enrolação? Ou será que é a falta de incentivo do professor? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, Cocada. Tá? Agora eu vou começar com o sertanejo e passar para outros estilos. Esses exemplos foram tirados no meu curso de ouvido sem teoria. Vamos lá. Dó. E pé. Um pouquinho. Dó. Sol. Lá. Fá. Dó. Sol. Lá. Fá. Dó. Dó. Fazer propaganda de novo. Sol. Isso não é medo de perder a moa. É favor. É favor. Sol. Quinto grau. Já tem. Quinto grau. Não. Sexto grau. Fá. Quarto grau. Ó. Ó. Sol. 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 Lá. Fá. Muito simples. Cocada, você está vendo como é simples? Se você praticar, voltar o vídeo umas duas, três vezes, você já decorou a sequência do T. Já decorou isso aqui por graus, como eu fiz. Decorou por notas. Possivelmente, depois de alguns minutos, você já vai estar com toda essa sonoridade no ouvido. É muito fácil. Eu vou te mostrar aqui a letra T em outra ordem, tirada do curso gospel. Então, aqui eu faço, eu faço o Dó, depois o Fá, depois volto para o Dó, depois o Sol. É, esse tom não ficou muito bom para a minha voz, mas é só para te mostrar o lance aqui da quadratura do quadrado mágico. Você viu que eu mudei a oitava, né? No curso de ouvido, eu ensino a pessoa a modular o tom, sabe, Johnny? A pessoa, ela consegue tocar no tom dela, tá? Mas, o trabalho de transposição é assunto para outro vídeo, eu não vou transpor agora. Tá? Vamos pegar a próxima música. Ah, agora aparece a pergunta. Existe uma sequência certa para eu desenvolver o solo, desenvolver o ritmo? E a parte de ouvido mais rápido? Ô, Cocada! O segredo é a sequência. A pessoa perguntou, tem como poupar o tempo e energia e direto ao assunto? Sim. Tem, existe um cronograma que faz diferença? Você estuda primeiro isso, depois aquilo, portanto tempo? Eu quero saber a tua opinião, Cocada. Você acha que ficar aí correndo atrás de vídeos de YouTube vai resolver o teu problema? Chega um tempo, Johnny, que o cara fica assim com a informação aqui, outra ali, vira uma coxa de detalhes e ele não chega a conclusão nenhuma. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que existe a resposta certa a essas perguntas? Vamos lá, Johnny. Agora, a letra T pode aparecer em outra ordem. Isso aqui foi tirado do curso Góspel sem teoria. Olha lá. São os mesmos acordes em ordem indiferente. A letra T não é rigorosa nisso. Certo? Vamos para a próxima música. Agora, eu gosto de músicas fáceis. Aqui é um Marcos Ritz, bem antigo. Renova-me, Senhor Jesus. Poderia ser feito assim também, para completar a letra T. Renova-me, Senhor Jesus. Fiz o trajeto em outra combinação. Certo? Vamos lá para frente. Agora, eu tenho a letra T em outra ordem. Eu tenho aqui o Dó, depois o Mi, depois o Ré e depois o Pró, Sol. A letra T aparece em configurações diferentes. Olha. Percebe? Só nessa configuração vai aparecer um monte de rock pop, um monte de sertanejo, um monte de gospel. Tudo usando o conceito do quadrado e da letra T. Vai para frente. Outra pergunta. Ah não, agora eu quero saber. O que você achou das dicas desse vídeo? Cocada, eu gastei décadas para entender que era tão simples assim. E eu estou te dando de mão beijada e de graça. Está certo? Mas eu quero saber a tua opinião. Quais as dúvidas que ainda ficaram? Deixa aí no chat, deixa nos comentários que eu vou estar lendo. E comente que eu respondo. Agora, só quadrado mágico tirado do curso de música gospel. Olha aqui, ó. Onde está o quadrado mágico? Eu faço o Pró, faço o Ré. Parte de baixo do quadrado. Depois eu faço o Lá menor e depois o Sol. Parte de cima do quadrado. Vamos ver. Centenas, dezenas, milhares, trilhões de músicas só com quatro notas oriundas do quadrado mágico. Muito fácil, Cocada. Muito fácil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer a minha ajuda pessoal para te ajudar a vencer os problemas do ouvido? Você quer saber os atalhos para fazer os ritmos e aprender do jeito mais rápido e mais simples? Hein, Cocada? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu vou ler agora algumas perguntas. E enquanto eu leio, eu quero que você veja dois alunos meus que arrebentaram fazendo os cursos. E esse vídeo foi feito numa fase de algum tempo atrás, quando eles estavam mais no início. Tá certo? Enquanto eu vejo as perguntas aqui, eu estou lendo. Olha o pessoal tocando, Cocada. E aqui eu já estou explicando um pouquinho melhor dos cursos também. Quando a gente fala em curso online, curso pela internet ou curso WhatsApp, as pessoas ficam assim meio desconfiadas. Mas será que isso aí funciona? Eu vou te provar que funciona, porque eu já trabalho há 43 anos, como você sabe. Eu sou teonido no mundo, ensino à distância, na parte de violência e idade. E atualmente eu leciono para crianças de 6 anos e para senhoras com mais de 80 anos que estão tocando. Se você não acredita, eu vou te mostrar o resultado de alguns alunos tocando. Eu sou Everton Dacil. Eu estou cursando o nível iniciante do seu curso à distância. A primeira música é a Marcha dos Marinheiros, versão de Armando Reis, que é composta por Canhoto. Eu sei que hoje na internet há muita mentira, há muita enrolação e eu já fui enrolado muitas vezes. Nesse lado aqui está aparecendo o Prêmio Qualidade Brasil, que é a maior premiação nacional. E nesse outro lado está aparecendo o Latin Quarter Awards, que é a maior premiação da América Latina. Mas eu não quero que você acredite nos prêmios. Eu quero que você acredite que eu já saí na Globo, na Record, na Bandeirantes, em todas as emissoras. Eu quero que você veja o resultado desse curso através dos alunos tocando. Oi, meu nome é o meu Rodrigo, tenho 14 anos e faço cursos de alunos que é aulas. E eu recomendo esse curso, que é dar resultado. Professor, mas um curso desse, para ter resultados como esse, deve custar o olho da cara. Nada disso. Falou? Bom, galera, está aí o pessoal tocando e praticamente as perguntas que foram feitas aqui no chat já foram respondidas. Mas eu vou pegar aqui a do Valdo. Boa noite, professor, eu quero uma ajuda. Eu faço os acordes maiores e conheço bem, mas eu não consigo encaixar na música, o que eu faço? Muita gente diz que não consegue, porque é o que eu falei agora há pouco. Fica pegando uma informação aqui no YouTube, outra no Instagram. Não tem sequência. O segredo para aprender música é sequência certa, é acompanhamento do professor que você confia. E o método, né, que tem a pedigree, né, Dilma? É só isso. Galera, eu vou encerrar a live aqui hoje, tá? Dizendo que eu estou dando aulas presenciais aqui em Curitiba. O telefone está aí, é 419-9741-5082. E os cursos online, os cursos via WhatsApp estão bombando. Se você quer a minha ajuda, vai ficar o telefone na descrição, fala com o pessoal do atendimento. Na próxima, terça-feira, às 22 horas, tem mais conteúdo de qualidade. Deixa as dúvidas no comentário, porque eu vou pegar as suas perguntas e colocar na próxima live, e vou respondendo exatamente como eu fiz hoje. Super abraço, colocado. Até a próxima. Deus abençoe.